O Estado faz muito tempo que está nessa crise. Ele veio ao longo dos tempos fazendo déficit em cima de 10. Os graves problemas enfrentados pelos Estados brasileiros, em especial pelo Rio Grande do Sul, são detalhados pelo economista Darcy Carvalho dos Santos, no Frente a Frente desta semana. Ele também dá sugestões para amenizar a crise. Nós temos que gerar aumento da arrecadação, mas com desenvolvimento econômico, isso sim. Frente a Frente, quinta, 11 da noite. Legenda Adriana Zanotto